Bom dia meus amigos, boa tarde. Aí ó, como que funciona o IPI, entendendo? Aí ó, como que funciona, sabe? Isso aí é o IPI que a empresa fornece pessoal, é pra isso ó, pra usar, sabe? Quem não usa, tá entendendo? Pode acontecer uma coisa dessa aí né, a gente ora todos os dias pro nosso companheiro aí, sabe? Pra não acontecer uma coisa dessa aí com nenhum dos nossos companheiros de serviço, né? Mas não adianta, né? A gente tá nessa vida aí, trabalhando aí, sabe? Mas isso pode acontecer. Salvo pelo bongo! Salvo pela perdeira, tá? Isso aí, pessoal. Vamos ter mais cuidado aí com o nosso IPI. Vamos usar, tá?